E aí, gurizada! Beleza? Nel aqui com vocês para mais um Top 10, agora no Episódio 9. E esse é segmentado, é só Triple Kills, motherfuckers. Vamos lá então? Na posição 10 a gente tem o Lizard, que lançou sua C4. Grande C4 voador, hein? Clássica. Pessoal, deu uma bola. Na posição 9 a gente tem o Johan Mafra, que pega seu Javel, mira na portinha com toda a malemolência. Atira, se esconde, já pega um na passada, quando está descendo, presentinho. No replay, pessoal lá e badabum. Na posição 8 a gente tem o Dudu W. Dudu W pegou seu Predator e buscou um Triple Kill, mas não estava satisfeito, ele queria mais um. Deu uns tirinhos, manda sua Fragzinha, ou melhor, sua Centex e... Na posição 7 a gente tem o Flá Branco, que tenta pegar o pessoal ali, joga a Flash e não vai. Joga a segunda e... Deus, o Livre, hein? Na posição 6 a gente tem o Lucas Finishing. Lucas Finishing está vindo com toda maldade. Vejam na câmera lenta, ele se aproxima, todo mundo de costas. Meu Deus, cara, que medo dessa cena, na boa. O cara mandou assim mesmo. E Pain... Pain! Na posição 5 a gente tem o Black Stamper. Black Stamper chega ali, toma tiro, quase morre e leva 3 com ele. Na posição 4 a gente tem o Eduardo Vida. O Eduardo Vida segurando sua Centex jogou Stucky. O cara desesperou e levou todo mundo junto. E agora os top 3. Na posição 3 a gente tem o Grayskull 44, que chega... 1... 2... 3... Que beleza, hein? Na posição 2 a gente tem o Tiga ligado. Ele chega, enfilegue, e foi, triple bonito. Vamos ver até um replayzinho dessa aí. Que enfileirada, hein? E agora... Like a Boss Moment. E ficou dessa vez com o Hulk da AVG, que pula ali em cima do carro, Vê a galerinha... Tchau pra vocês! Haha! Hulk, me manda um e-mail, pra que eu envie o adesivo pra ti, hein? Parabéns! Foi muito show! Então tá, pessoal. Mais um Top 10 aí pra vocês. Dessa vez segmentado. E eu não segmentei por arma, mas segmentei por tipo de kill. E foi bem bacana. A gente conseguiu ver coisas bem diferentes com armas e outros tipos de equipamento. Outra coisa que vocês estão vendo aí na tela é o canal do Bruno Risse. Por que que ele tá aí? Porque o cara tá me ajudando a selecionar os vídeos, entende? Então ele merece tá aí pra ganhar essa força. Afinal, o cara também tem uns vídeos muito legais. E eu aconselho vocês a sempre assistir. Muito obrigado por assistirem mais esse vídeo. Aquele likezinho, aquele favorito, pra deixar o Neo bem feliz. Valeu! Ou até a próxima. '. Sempre atéом? Ou até seu encontro? Porque você já tinha beleza. Entra a coisa tão boa doença. Ou atémos clarei! Boa curl numa Uberark. Ou até um vídeo da Uber. ho, ninguém ensinabrai. Ou até a próxima.